Esse é o show da Luna, Luna, Luna Como foi que meu sol ficou verde? Vamos contar a história do Encontro do Azul com o Amarelo Oi mãe, eu sou o Amarelo Eu tenho um montão de pigmentos pequenininhos Ele quis dizer pigmentos Isso E eu sou a cor da Azul E também tenho pigmentos Seu Amarelo, que saudade! Ele está dizendo que é um verde E que Amarelo com Azul dá verde Do abraço se mistura e misturando a gente entende Do abraço do azul com o amarelo nasce o verde Do abraço se mistura e misturando a gente esbanja Do abraço do vermelho com o amarelo dá o laranja Do abraço se mistura, olha só para o espelho Para nascer o roxo do abraço do azul com o vermelho Parabéns, muito bom, bravo! Amarelo com azul dá verde Vermelho e amarelo, laranja Azul e vermelho dá roxo E roxo com verde, que cor dá? E se a gente misturar todas as cores? Que cor dá? São tantas perguntas! Gente! Agora vamos assistir um episódio do Peixonauta? Peixonauta, Marina e Zico Junto com tantos amigos E hoje tem mais uma aventura E hoje tem mais uma missão